Olá galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, muito obrigada aos seguidores que estão entrando novos, sejam todos bem-vindos, então vou dar só uma organizadinha aqui na sala que está uma bagunça, vou mostrar um pouquinho aqui do meu dia, abrir um pouco a minha casa para vocês, espero que vocês gostem, tá bom? Então, comente, compartilhe, se inscreva também no canal, quem não for inscrito, porque muitas pessoas veem o vídeo, mas não se inscreve e ajuda muito você se inscrevendo e ativar também o sininho de notificações, porque você ativando o sininho de notificações, você fica ciente do que eu estou postando aqui, tá bom? Então vamos para o vídeo. Gente, esse espelho eu limpo quase todos os dias, e sempre está com mancha ou com cocô de mosca, eu não aguento mais limpar tanto espelho, gente, e vocês, tem espelho na sua casa? Porque aqui na minha sala, eu não vejo a hora de tirar esse espelho daqui, claro que minha filha não quer que tire, né? Porque ela gosta de se olhar por esse espelho, mas fala a verdade, é complicado o espelho na sala, tem que sempre estar limpando para não ficar com manchas. Aqui na minha sala, gente, é, como vocês estão vendo aí, é, eu sempre estou assim, né? Limpando o espelho, tem que limpar o lustre, porque, você sabe, sempre tem mosca, né? As mosca ficam sempre no espelho, elas gostam de claridade, ou no lustre, ou na luz, e dá muito trabalho, tem dias que eu não aguento, tenho que limpar esses espelhos, e é uma demora, porque fica com a mancha do sabão, e tem que tirar o sabão, olha, a vida de dona de casa não é fácil, né, gente? Só nós mulheres que cuidamos da casa sabemos o trabalho que dá para manter limpinha e organizada. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Eu quero ser forte, forte, forte Nós estamos fazendo errado, errado, errado Mas eu vou fixar, fixar, fixar Love, love, love Eu quero ser forte, forte, forte Nós estamos fazendo errado, errado, errado Mas eu vou mudar, mudar Eu gostaria de te contar minhas questões Eu gostaria de te contar minhas questões Eu gostaria de te contar minhas questões Seu amor me faz me ficar Alive Love, love, love Eu quero ser forte, forte, forte Eu quero ser forte, forte, forte Mas eu vou fixar, fixar, fixar Love, love, love Eu quero ser forte, forte We're doing wrong, wrong, wrong Mas eu vou tentar mudar Eu quero ser amado por você Loved 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 por você No mes . Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau